Os caranguejos Gente, nós estamos aqui higienizando os caranguejos, né? Todo mundo conhece, é fruto do mar, né? Alguns gostam, outros não, mas eu amo Então hoje eu tô aqui na casa da minha prima Solange Foi o meu aniversário segunda-feira Então nós viemos aqui na casa da minha família Minha prima Solange, meu primo Enoki Minhas filhas, Daniela e Gabriela, minha prima Erika Meu primo Miqueas E nós vamos estar preparando aqui um almoço maravilhoso Vocês não fazem ideia quanto vai ser gostoso Nós vamos fazer um cozido, somos todos baianos, né? Então vamos fazer um cozido com legumes, fazer pirão E nós vamos fazer também pirão de caranguejo Hum, delícia! Então eu tô aqui higienizando os caranguejos Ele tá me picando aqui, tá? Querendo me guarder É, eu tô me higienizando Depois eu vou fazer um tempero aqui E fazer esse caranguejo que vai ficar mara Maravilhoso, viu gente? Vai mandar pra Pê isso aí? Pê, ó, tô aqui, ó minha velha Ó, limpando os caranguejos E eles tão querendo correr E eles tão querendo fugir Mas vou matar ele agora Ó Ó, meu Deus Ó Matou o bichinho Matou o bicho Agora não corre mais Esse aí não quer morrer não Morreu Tá morrendo Pois é, gente Muito bom, viu? Muito bom Tô muito feliz hoje Tá reunida aqui com a minha família A gente mora tudo aqui em São Paulo Mas É Longe um do outro, né? Mas hoje Deus preparou esse dia Pra que a gente pudesse Pudesse nos reunir E comemorar o meu aniversário Que foi segunda-feira de 16 E O meu aniversário de casamento Que foi quinta-feira, dia 19 Tudo no mês de maio, né? A gente não quer mais nada da vida, né, prima? Tudo no mês de maio Quantos anos de casar? 32 Uau Tô quase chegando lá Com o meu amado Osvaldo 32 anos, né? Daqui a pouco tá chegando a minha filha Daniele O meu gênero Cleverson Minha cunhada Dea Meu sobrinho Olha E o caranguejo querendo correr E o caranguejo querendo correr E a minha sobrinha Milênio também Vamos comemorar aí Porque Deus tem conseguido mais um ano de vida Então nós não queremos deixar passar em branco Oi, prima Olha quem chegou Meu primo Vem aqui, me dá um cheiro Venha logo Tô aqui brigando com os caranguejos, meu filho Vamos brigar com ele Ó Tô matando, e aí? Vamos Tá vindo, tá chegando O que é que você tá fazendo aí? Eu tô limpando eles Apesar que você tava matando Tô matando Não, joga na água quente, mulher Mas eles tão querendo andar Não, joga na água quente A água tá esquentando A água tá esquentando O caranguejo É, nega Vem aqui Vem aqui tirar uma foto Com o caranguejo Olha lá Espero que tenha uma opção pra mim Olha isso, ó Mais uma Chegou Ó Vem aqui, Milênio Tudo bom? Tudo bem Tudo, e você? E meu negão? Oi, tia Oi, amor Vem O outro que chegou Cadê o outro? Ele tá no Henrique Ó, menino Você para de ser rebelde Gente Esse caranguejo Tá rebelde, viu? Jesus amado Ele quis que cresceu Tá rebelde Esse menino Vamos dar um jeito nele já Olha Assassinou outro caranguejo Aê Eu não sabia que caranguejo Matava com faca, não Lógico Aí Menino, tu nasceu aonde? É na água quente Tá com ele aqui, ó Ó Já foi Vê se tem mais ali no balde Traz aí o balde pra mim Deve ter Traga o balde Que eu vou escorrer água aqui, ó Eita, turma de baiano Arretado Saiu aí mais o Marcos e a Gabriela Ó lá, ó Francisquinha tá ali, ó Com o buchão Ó Ainda tem três Que eu não vejo a água desse menino Falar o que que é Calma, Erika Olha lá, ó Meu cunhado ali, ó Ai Eu só vou pagar uma conta Fala meio dia É só É só Tu ia pra onde? Ah, uma velha na casa, mas eu ali não sei Passa meio dia pra pagar uma conta, véi Eu fico nervoso Eu fico nervoso É isso, ô Quequel Tu ia pra onde? Dessa vez Ia pra Bahia de novo? Eu cheguei ontem Da Bahia de novo Mas você ia voltar pra onde agora? Fui pro sul Pro sul E o Ben falou assim Liga lá pra Pê e fala pro que quer trazer uns cocos secos O que foi? Ben, quando eu liguei você já tinha vindo Quando eu mandei mensagem pra Pê Oswaldo O nego Ah, Oswaldo Pra você trazer uns cocos secos A gente morre de comprar aqui Se ele encarar Os caras do copo tá tudo lá nascendo lá Tudo podre Então, aí quando eu liguei Quando eu mandei mensagem pra Pê Você já tinha vindo Coisa Eu trouxe um negócio pra só hoje Ela tem Tá lá Você tem que pegar O que? Mais coisa que eu pego Lima Mais pragar Então Eu vou no mercado e compro o coco seco O que eu gosto de fazer sabe o que? Cuscuz Aí Quando abrir o coco Tudo podre Ô meu Deus do céu Na Bahia ninguém tá ligando Não é, gente? E aqui A gente morre Por coco Eles querem derrubar os pés do coco lá Ô, judiação, gente Oi, minha linda Como é que você tá? É muito pouco jogado Vem cá, filha Vem aqui Olha Vem, siga aqui Quem foi? Ah Hoje eu vou chegar perto Deixa eu ver se ele tá gordo Deixa eu ver se ele tá gordo Oi, amor Você tá bem? Deixa eu ver se Você conhece como o cara dele é gordo? E você conhece a fêmea e o macho? Nem confio O macho é o pequeno Qual que é a fêmea e qual que é o macho? Me quer? Aí, meu bem A fêmea A fêmea e o macho Até o macho aqui, ó Hã? Esse aqui é o macho Não é esse aqui, é essa fêmea E esse aqui é o macho Cadê a diferença? E aí? Olha aí, ó Chama ele, hein? E aí, Márcio? E aí, Márcio? Beleza? Ó, essa é a fêmea Olha o casca do árvore E aqui de baixo, olha a guarda dos ovos Ah, então Esse aqui é o macho Esse aqui, então O macho tem estreito Tem mais estreitinho, né? Isso, é É mesmo A fêmea é o lugar Agora, minha, estão magro Hã? Estão magro Meu filho, do jeito que ele tiver Ele besta Não gostei nem de carne Vamos que vocês macham e mortam Gente, comer caranguejo Não é dizer que você vai comer carne É uma diversão E você tem que gostar Hã? Já matei tudo Já matei tudo Eu não matei o caranguejo com a faca Eu não matei o caranguejo com a faca, não Vou fumar a faca Caranguejada Já matai ela, não Não, não sou não Aquela feira ali na... Amenguinho Ó, gente Ó lá, matou o dia Ai, mãe Assassino Eu não gosto de ver não Ela é malvada, viu? Bem malvada mesmo Pera aí Calma, menino Tadinho do bichinho Vai ser malvada, viu? Vai É melhor matar ele agora Do que jogar na água quente Vai Aí, já foi Matou Hoje nós vamos filmar aqui Essa é a primeira parte da caranguejada Quando for pra panela Eu vou mostrar pra vocês a segunda parte Beijo, gente Não esquece de comentar, viu meu povo? Dá um like Oi Você sabe que é melhor fazer assim Porque na panela Ele pode ficar se expelhando